Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Por volta das 15 horas e 15 minutos, policiais da DEAN, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, se dirigiram até o bairro do Cônico a fim de capturar um homem de 49 anos de idade, conhecido pelos policiais, de realizar crimes sexuais. Desta vez, o mandado de prisão contra um homem de 49 anos de idade, tratava-se de uma tentativa de estupro ocorrida no bairro do Cordoeira. Portanto, ele mora no Cônico, mas o crime ocorreu no bairro do Cordoeira. Policiais, então, foram cumprir o mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo. Ao chegar no local, que foi a diligência acompanhada pela delegada doutora Maria Tomé de Moraes, lá encontraram um homem em sua residência. Não houve tempo para esboçar qualquer tipo de reação. Foi anunciado a ele que havia um mandado de prisão. Ele acompanhou os policiais, onde foi lavrado o registro de ocorrência, e nisso ele se encontra agora na carceragem, à disposição da justiça. A delegacia da DEAN informou também que há outros processos da mesma natureza contra esse homem de 49 anos, que é um pervertido, é um maluco, um psicopata, que vive se envolvendo em crimes sexuais. Agora vai ficar um bom tempo atrás das grades, repensando os seus atos. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.